É, meus milhares e milhares de seguimores, a tal da segunda onda tá aí. Tava ruim, agora parece que piorou. E é bom vocês se cuidarem porque os números não me deixam mentir. Nem os clubes de futebol, né? E é justamente sobre as baixas causadas pelo PetCovid que a gente vai falar neste vídeo. Agora ele pegou pesado. É, pegou pesado mesmo. Então já fortalece com like e bora conferir 5 curiosos casos de times que ficaram desfalcados pelo PetCovid. O melhor é escutar isso que se surta. Tem caso de times sem reserva e até goleiro jogando na linha. Então vem com papi porque é depois da vinheta. A volta do futebol, que não é uma atividade essencial, foi uma concessão da sociedade. Afinal, não seria justo que clubes e todo o mercado da bola falisse ao passo que o Brasil saía reabrindo diversos setores da economia, não é mesmo? Fato é que os times estão ficando cada vez mais desfalcados. Mas a gente começa te contando essa história voltando um pouco no tempo. Lá para setembro. Mês em que Flamengo viria a enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o Fla chegou a contar com 16 casos antes da partida. E durante os dias que antecederam a peleja, entrou com pedidos para o adiamento do confronto. Primeiro no STJD. Ao passo que os jogadores do Palmeiras emitiram até uma nota oficial pedindo pelo jogo. Pedido negado. Depois, na Justiça Comum. E o Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro viria então a determinar a suspensão da partida. Isso no dia anterior a ela. Já no dia da peleja, nessa de vai ter jogo, não vai ter jogo. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, dá a parecer favorável a CBF. Que determinava pelo jogo. E os times vão a campo. Atrasado cerca de 20 minutos. O jogo termina em 1x1, fora os ameaços do Flamengo. E falando nesse jogo, não poderíamos deixar de citar agora o Palmeiras. Que ocupa a quarta posição do nosso top. Quando se trata do Pet Covid. Tudo pode mudar para pior em instantes. Mas até o momento da gravação deste vídeo. O Verdão conta com apenas 13 jogadores do elenco profissional disponíveis para ir a campo. São 21 desfalques no total. Sendo 17 por conta do Coronga. Entre os 17, o número 23. Rafael Veiga. Destaque absoluto do time. Curiosidade extra. Veiga já foi reprovado no Corinthians. Mas voltando ao Palmeiras, o departamento médico do clube deu importantes informações sobre a doença. Ao afirmar que Scarpa e mais 3 funcionários do clube testaram positivo pela segunda vez. Em entrevista ao GE, o coordenador médico do Palmeiras, Gustavo Maglioca, declarou. Reparamos no Palmeiras a carga viral que fez com que eles ficassem doentes. Na primeira vez, foram cargas virais mais baixas e sintomas muito leves. Tanto que em 12 dias eles estavam de volta ao trabalho muito tranquilamente. Desta vez, ambos manifestaram carga viral mais elevada e os sintomas também. Vale lembrar que com todos esses casos, o Palmeiras superou o Flamengo e Goiás. E conta com o maior surto no Brasileirão. E falando em Goiás, é ele que ocupa a nossa terceira posição. O Goiás foi um dos principais afetados pelo pet covid. Sem meme dessa vez, editor. Horas antes da partida, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Esmeraldino detectou 10 casos positivos. Dos 10, 8 titulares. E a partida foi adiada já com o tricolor em campo. Naquela ocasião, vale ressalva. Houve problema e atraso na entrega dos testes do clube Esmeraldino. Testes esses realizados pela CBF. O Goiás explicou a situação através da assessoria de imprensa do clube. Abre aspas. Os exames feitos pela CBF nos 23 convocados para o jogo, na quinta-feira, foram invalidados pela própria CBF. Alegando que o laboratório escolhido por eles em Goiânia para fazer a coleta falhou no acondicionamento das amostras. A CBF pediu para refazer os testes na sexta-feira. O clube disse que recebeu os exames apenas no dia da partida, quando os atletas já estavam concentrados para o confronto das 16 horas. Abre aspas. Depois da coleta de sexta-feira, a CBF, que precisava entregar os resultados em até 24 horas antes da partida, não apresentou os resultados ao Goiás. Os resultados foram entregues 8h30 da manhã deste domingo. Resultado, 10 contaminados na equipe de 26 testes realizados e concentrados para a partida. O Goiás manifestou ainda que para agravar a situação, os atletas contaminados estavam concentrados, dormindo dois por quarto. Já pela segunda rodada, a equipe viajou para Curitiba com um time alternativo e perdeu por 2x1 para o Atlético Paranaense. Nossa segunda posição é do Peixe, que está recheado de desfalques. Se liga aí. A lista conta com João Paulo, Vladimir, Madisson, Lucas Veríssimo, Alex Nascimento, Jobson, Diego Pituca, Sandri, Jean Mota, Cuca, Fortinho, Fortinho, Cuquinha, o diretor de futebol Jorge Andrade, Eudes Pedro e o preparador físico Omar Feitosa. Na vitória por 2x0 contra o Internacional, foram 11 desfalques que testaram positivo. Antes, o time já havia perdido Raniel e Caio Jorge para o confronto contra o Atlético Mineiro em casa, pela oitava rodada do Brasileirão. E apesar de entrar em campo sem os atacantes, o time da Vila venceu a partida por 3x1. E falando em Santos, olha só o que aconteceu com o feminino do Peixe. A equipe teve 22 atletas diagnosticadas nos últimos dias e por isso foi derrotada por WO pelo São José no Campeonato Paulista, já que não teria jogadoras suficientes para entrar em campo. E que rufem os tambores para a nossa primeira posição. Que não poderia deixar de ser do São Bento. Na segunda-feira de 26 de outubro, o clube entrava em campo totalmente desfalcado para enfrentar o Criciúma. Um jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão da Série C. Ao todo foram 21 desfalques do São Bento, já que 15 jogadores foram diagnosticados, dois apresentaram sintomas, um estava suspenso e outros três lesionados. Quantos sobraram para serem relacionados? Apenas 12 jogadores. E já que na ocasião a CBF negou o pedido de adiamento, o time foi à luta com apenas um jogador na reserva. O goleiro Lucas Macanhã. Além disso, Alan Vieira que estava no departamento médico do clube foi titular. Antes da bola rolar, mas já com o cronômetro correndo, protesto. Os atletas do São Bento ficaram 30 segundos com máscaras. Com a bola rolando, mesmo com um time remendado e inúmeros improvisos, o São Bento se comportou bem. E só permitiu a primeira finalização do Criciúma aos 15 minutos, em um chute de fora da área. A estratégia do Bentão era diminuir o ritmo do jogo e apostar nos contra-ataques, mas com muita cautela. Fato é que o clima dentro de campo era muito diferente. Os sorocabanos tinham um desentrosamento nítido e natural, enquanto os catarinenses estavam visivelmente desconectados do jogo. Se o confronto não apresentava grandes emoções, a arbitragem de André Rodrigo Rocha garantiu a irritação de ambas as equipes, principalmente do Criciúma, que teve o zagueiro Hélder expulso pelo segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Segundo tempo e aí sim o jogo ficou mais equilibrado, com as duas equipes atacando. E aos 38 minutos o grande momento, o goleiro Lucas Macanhã, que era a única opção do banco do técnico Edson Vieira, entrou para jogar na linha no lugar de Coutinho, que não aguentou o ritmo e saiu com o cambra. O São Bento viria então a pressionar nos minutos finais, mas o gol que coroaria uma partida histórica não aconteceu. De qualquer maneira, eles entraram para a história, né? E sabe quem mais quer entrar para a história? O curioso. Então se você chegou até aqui, ajuda nós. Pegue sua mão devidamente lavada ou higienizada com álcool 70%, que é o indicado para a ação antimicrobiana contra bactérias, fungos e vírus, e aperte aí no botão do like, do inscrever-se e também no botão do sininho, que é para não perder a viagem. A gente agradece muito pela força e até te conta mais dois casos de lambuja. Se liga aí, my friend! Mundo afora, um dos casos que ganhou mais notoriedade foi no Campeonato Russo. Após funcionários do clube serem diagnosticados positivos, o FK Rostov colocou todos os jogadores em isolamento e teve que entrar em campo com a equipe sub-17. E a equipe perdeu de 10 a 1 para o Sochi. Outro caso curioso foi do Uau e Lai. Após um surto, o time saudita foi expulso da Champions Asiática. Foram 15 atletas afastados. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique em paz e cuide-se bem, porque o Pet Covid está solto por aí. Fique em paz e cuide-se bem, porque o Pet Covid está solto por aí.